Tequinha Hora Tiga Xambai 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 Lembra, fiz o fêmea amanhã que existe Su tende dão, tão na vida Si já bucrei, bucrei coci-lhe Su tende frango, bucrei agora com Lembra, fiz o fêmea amanhã que existe Xambai, xambai, tec e a hora tiga xambai Tec e a hora tiga xambai Tec e a hora tiga xambai Podí, xoram, sabe matadwe Lembram, cuvida, lembram, contendi De sabe, de firme, chica liga bocamundo Aminis, xumagno xambai Podí, xoram, sabe matadwe Lembram, cuvida, lembram, contendi De sabe, de firme, chica liga bocamundo Aminis, xumagno xambai Su tende dão, tão na vida Se já bucrei, bucrei coci-lhe Xambai, xambai Xambai, xambai E que a hora tiga 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 xambai Xambai, xambai Obrigado.